Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreve E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram O link vai estar aqui na descrição E aproveita e já segue a gente lá Olha aí rapaziada, tamo junto Eita noia, pera aí Eita noia Eita noia Ô mano, não é elétrico não? Não é elétrico não? É elétrico? Desce, vai lá que eu souber Dá a mão aí Como é que eu vou subir aqui? Não, desce ali, desce ali Vai devagar aí mano Vai devagarzinho, pode ir É, não é elétrico Vai Vai, pode ir Essa nova hein galera, essa eu nunca tinha feito não Pera aí Pera aí Tem um alicate aí não? Tem não Pera aí Pera aí, pera aí Deixa eu amarrar aqui É, agora pelo menos o carro pequeno dá pra passar Eu acho que isso aqui é pra sinalizar aquele buraco Só que faz mais perigo Vai empurrar e botar o anão? Vamos tentar empurrar ele e botar ali ó Beleza, eu vou estacionar a moto ali Vem cá ajudar o senhor Tá solto? Eita, Dandelo, pode entrar Beleza, Dandelo, pode entrar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha família, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode não? Pode não, né? Tadinha, coisa linda. Mano, Bel. Chanel. Linda, parabéns. Esse dia tinha um cara que tava com um rotevalho, gigantão. Aí eu fiquei olhando, olhando. Eu digo, eu amo cachorro, né cara? Aí eu fiz assim e ele veio, daqui a pouco ele veio todo um. Tá, velho. Cadê a carinha dela? Que idone, hein? Deixa a gente botar de vocês. Tá, velho. Vai na real seu valente pra caralho do tempo. Deixa eu ver aqui. Tá quebrado? Ah, tá ruim. Tá abalangando. Tá abalangando. Tá abalangando. Tá abalangando. Vai, vai, vai. Tá abalangando. Tá abalangando. Valeu, irmão? É nóis, amém. Valeu. Boa noite. Tchau. Babilka, nérologia ei... Pode ir lá O meu vai ser bate e volta Só vou ali rapidinho, vou voltar Nada É mano, daquele jeito que tava ali O cara as vezes não vê que Ele muito provavelmente não tava vendo Aí vai passar do lado de um ônibus De um carro mais alto Pode até dar uma bichona dessa aí Dá uma pancada aí, o prejuízo é enorme Olha aí Amigão, tá aberto aqui, tá? É nóis Tem uma loja do outro lado Ó Ei, não é aquela loja ali que você tá procurando não? Não É, aqui já sai lá Isso Não entendi A terceira ponte você fala? Ah não, 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 não Você tá caçando a concessionária da BMW É lá em cima, o senhor já passou Vou falar o seguinte, olha aqui Eu vou aqui nesse prédio, só pegar um documento Eu levo o senhor lá na volta Vamos? Não, porque é muito difícil Não, porque é muito difícil Valeu, amigo Tamo junto Boa Minha nossa Ô tio, quer colocar pra lá não? O que que ele falou? Ei, entra aí o senhor Pode entrar, bota no... O que? Vai, vem cá, vai empurrar nós dois aqui, vem Valeu meu brother Só encostar no canto lá pra tirar medo da rua Pode largar, pode largar que vai É isso mesmo, valeu rapaziada Valeu, valeu campeão Tchau 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 Tchau